José Gomes Ferreira acusa a Presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, não ter sensibilidade social. Ricardo Paz Mamede lembra que os salários estão abaixo do que estavam antes da pandemia, mas que os lucros já estão muito acima. Pedro Delgado Alves diz que Putin ficou menorizado com acordo com os mercenários do Grupo Wagner. Paulo Portas fala dos novos negócios da Índia com os Estados Unidos e do petróleo russo. São os comentadores como Pedro Tadeu e Nuno Ramos Almeida. Mas ainda teremos tempo de falar da possível suspensão do acordo das universidades portuguesas com as universidades dos Estados Unidos da América. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles hibertam, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva cá, estamos para mais uma edição dos comentadores. Vamos começar por o assunto que tem iluminado a atualidade mundial, a confusão que reinou na Rússia nos últimos dias. E vamos fazer isso através de um dos muitos comentários que ouvimos de tudo, desde pessoas a dizerem que isto era a queda de Putin, até pessoas a dizerem que isto era um truque de Putin para enganar os ucranianos, ouvido tudo naquelas horas. Escolhemos um depoimento de Pedro Delgado de Alves para iniciarmos aqui a conversa. Mas o que mais enfraquece Putin, se quisermos, é mesmo a ideia de que o seu caráter incontestável, senhor Supremo, a quem ninguém levanta a voz, desaparece, e desaparece com estrondo perante toda a opinião pública, e obrigam, e obrigam, pelo menos no momento em que no sábado dizia que era um traidor, mas depois aceita um acordo, mediado por aquele que era, o seu, como tu há bocadinho referias, o seu, ou o Francisco referia, como era o seu personagem secundário, como era o Robin do seu Batman, se quisermos pôr aí, alguém que seria subalterno, aparece a desbloquear-lhe o problema, portanto, invertem-se os papéis e Putin surge, de facto, não como o senhor que comanda todos os momentos, mas alguém que até precisa da borla do vizinho Lukashenko, que de alguma maneira lhe arranja um local para onde se devem dirigir os ex-Wagner. E o destino dos ex-Wagner também é uma coisa que permanece duvidosa em aberto. Por um lado, aparentemente havia aqui, parte do acordo era a amnistia, Putin depois também vem dizer o seguinte, pouco tempo depois, que há alguns traidores que efetivamente não podem passar sem punição, e portanto, esta ideia de que alguns foram integrados no exército e outros vão para a Biela-Rúcia e outros vão para casa, também não há evidência nenhuma de que isto seja assim. A Biela-Rúcia não é impossível que há uma amnistia e eles sejam punidos na mesma. Pronto, mas nada disto é alinear quanto ao desfecho, acho que só passaram... Informais, informais. Hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira, estes eventos foram sábado, eu acho que ainda é efetivamente precoce, se tomarmos o golpe de 92 como barómetro, para perceber exatamente o alcance, as implicações disto, e até que ponto, é que também Perigógino não poderá ter beneficiado, enfim, do conhecimento das cúpulas do regime. Bruno, o que achaste deste... Não, quer que me ias perguntar, desculpa lá. Como é que acompanhaste estes desenvolvimentos na Rúcia e os comentários que foram sendo feitos? Eu queria primeiro fazer uma análise, que é, do ponto de vista das televisões, é mais barato pôr uns tipos a comentar à atualidade do que propriamente fazer notícias. Eu não quero pôr em causa os comentadores nem os comentários, mas faz uma certa confusão que toda a gente comente tudo e que haja uma espécie de generalistas em especialidades. Também não quero pôr isto em causa, porque nós jornalistas também somos especialistas em generalidades ou generalistas em especialidades. Mas a questão é que as pessoas comentam com a mesma leveza que comentam o futebol, com a desvantagem que não viram o jogo, não é? No futebol sempre viram o jogo e os disparates que dizem são em função do jogo que toda a gente vê. Ali, nesta situação, a gente tem coisas demasiado que não conhecemos e que podemos avaliar politicamente os efeitos, mas não sabemos aquilo que aconteceu e às vezes vemos uma quantidade industrial de disparates. O Pedro Algado Alves é uma pessoa inteligente, mas assim de repente vejo dois disparates evidentes. O primeiro disparate evidente é achar que a entrada de que 5 mil mercenários do Grupo Wagner a caminharem pela Rússia foi feita porque eles a puderam fazer e não porque ninguém os impediu, não é? Esta é a primeira questão, uma coluna militar numa estrada pode ser bombardeada com mísseis, com aviões a longa distância, o tempo todo, não é? Portanto, há obviamente uma tentativa de não criar uma situação irreversível, quer seria um conflito militar entre russos no meio da Rússia. E a segunda questão é achar que o Lukashenko negocia por vontade própria com o Perigodin. Isto é, que não há de facto uma negociação acompanhada pelo lado russo, do governo russo, dos seus elementos de serviços secretos, do secretário-geral de segurança, com o presidente da Bielorússia. É óbvio que depois da atitude do Grupo Wagner e das declarações de Putin, que eles eram traidores, estavam a trair e dar uma facada nas costas, ele taticamente não iria negociar diretamente. Parece-me relativamente óbvio nessa dinâmica. Mas é óbvio que aquela negociação é feita, é feita acompanhada pelo governo russo, parece-me isso bastante evidente. Quer dizer que o melhor comentário que vi sobre isso é do Pedro Vieira, que escreveu o seguinte, num meme. Se era para fazerem o que fizeram e ninguém percebeu, mais valia chamarem-se Stravinsky. Não conhecia essa. Está muito cheiro. O que é que eu posso dizer sobre isto? Bem, há aqui várias lições que isto me tira. Uma é, conforme foi avisado, quando se começa uma guerra, a escalada depois é imprevisível. E podem acontecer coisas que não são previsíveis no início. E, portanto, quando se começa uma guerra, ou quando se arranjam condições para que se comece uma guerra, depois o controle da situação é cada vez mais difícil. E aqui sucede que, ainda por cima, vivemos num mundo que, depois da queda da União Soviética e depois do 11 de setembro, as grandes potências, todas elas, começaram a externalizar serviços de segurança e militares para forças privadas, que têm interesse em que o negócio continue, quer se queira, quer não. É uma indústria como outra qualquer. Só os Estados Unidos gastam por ano nisto qualquer coisa com metade do PIB português para empresas privadas, fora o que gastam com o Estado, que é cinco vezes mais. E, portanto, há aqui, a própria ONU já fez declarações várias sobre a questão dos mercenários no mundo e dos exércitos privados, porque o problema aqui é a dimensão com que isto atinge. Quer dizer, um exército que tem 25 mil homens, ou 40 mil, como dizem os Estados Unidos, não é propriamente uma coisa irrelevante. Mas estes exércitos, nas zonas onde atuam, segundo a ONU, tendem a aumentar os crimes de guerra, as violações de direitos humanos, a sabotagem aos processos de paz, etc., etc. Isto é uma vertente do problema. Outra vertente do problema, que tem a ver com a questão da qualidade dos comentários que se podem fazer nesta altura sobre isto, é a falta de informação que temos, sobretudo o que se passa na Rússia. E isso começa pela sabotagem que nós próprios fazemos à informação que vem da Rússia, independentemente de ser de propaganda ou não. Depois o filtro que nós podemos fazer e a interpretação que podemos fazer, mas não sabemos sequer o básico sobre o custo. Como se a nossa informação tivesse longe de muitos aspectos de propaganda. Até já dou isso de barato, não é? A questão é, se nós não sabemos nada do que os rússios andam a dizer uns aos outros, também não sabemos como é que eles pensam, como é que eles pensam, não é? E, portanto, se calhar teríamos tido interpretações mais solidificadas se tivéssemos um contato regular com a evolução que ao longo deste ano, ou deste ano e meio, foi acontecendo na comunicação social na Rússia, que é mais diversa do que a gente pensa, apesar de tudo, não é? Bom, outro aspecto também que me parece importante aqui é a questão das armas nucleares que existem na Rússia, existem também na Biela Rússia porque foram lá agora colocadas, e, portanto, este tipo de perturbações que, mais do que perceber se o Sr. Putin continua ou não no poder, ou se tem mais ou menos poder, é, de facto, perceber que estamos num país em que uma destabilização grave pode, a qualquer momento, fazer com que armas nucleares não pararem a mãos, certamente, muito mais perigosas do que o próprio Sr. Putin neste momento é. E, portanto, este tipo de problemas, acho que é possível, podemos fazer deles uma interpretação mais sustentada do que muitas das coisas que realmente ouvimos nestes dias, que me parece, de facto, que aqui é parte final do Pedro Delgado Alves, a intervenção dele, apesar de tudo, diz isso, que é, há certamente muita coisa que nos próximos tempos virá esclarecer muitas dúvidas que foram levantadas e que são, para nós, neste momento, completamente imprevisíveis. Bom, encerramos este assunto, passamos ao outro? Sim, senhora. Então, vamos lá tratar, olha, dos nossos salários e das inflações, isto tudo, porque a senhora Cristina Lagarde esteve numa iniciativa do BCE aqui em Sintra e veio dizer que vai continuar a subir as taxas de juro que o Banco Central cobra e, portanto, por consequência, todos os bancos vão aumentar as suas taxas de juro, isto para controlar a inflação e isso também, argumenta ela, para impedir que haja um aumento de salários, ou, pelo menos, ela pede que não haja um aumento de salários, porque senão a inflação é descontrolada. Surpreendentemente, digo eu, mas se calhar estou a ser injusto, José Gomes Ferreira, que tantas outras vezes aparece a secundar afirmações deste género, apareceu na SIC indignado. Eu começo por dizer que a senhora Lagarde se enganou com aquilo que é o fenómeno da inflação, porque ainda a Anima e dizia que a inflação era temporária e era passageira. Enganou-se completamente e os jornalistas que acompanham os grandes jornais e sites mundiais da área da finança têm muita reverência com estas figuras, nomeadamente a senhora Lagarde, mas a verdade é que lhes fazem erros atrás de erros. E há uma particularidade que é, a senhora Lagarde não é votada. Não é votada e decide os destinos de 400 milhões de pessoas na Europa, na zona euro e nos países que dependem da zona euro, apesar de terem moeda própria. E com isto quer dizer que é preciso nós sabermos interpretar esta linguagem de banqueiro central que diz tão só isto. Ah, até agora as empresas ficaram com grandes margens de lucro. As tais margens de lucro. Até subiram ainda mais as suas margens. Precisamente. Mas agora o problema são os salários. E é isto que a senhora quer dizer. E ela, quando diz isto, e eu cito a frase completa que é, a próxima fase de controle dos preços, por parte do BCE, entenda-se, foca-se nos salários cujo impacto na inflação é maior devido à baixa produtividade. Dá quase a ideia que os trabalhadores não são produtivos e que estão a receber salários acima do que deviam. Precisamente. Ela não diz bem isso, mas na verdade este discurso é para induzir quem pode pagar, que são, por um lado, os Estados que são grandes empregadores, e por outro, os patrões, os parceiros sociais, a não aumentar tanto os salários. Ora, isto é um discurso de quem não tem sensibilidade social quase nenhuma. Da burocrata. Eu estou de acordo com o José Gomes Ferreira, Nuno. Não, é muitas vezes que isso acontece. Mas eu acho que ele... Falta-lhe dar um salto. Isto é, esta lógica de haver instituições independentes dos poderes eletivos, que ditam e condicionam totalmente a política das democracias, é uma lógica que foi procurada desde cedo dos neoliberais. Os neoliberais, quando não mandavam, quando não tinham poder económico, quando não dominavam, colocaram isso claramente. Em 39, creio eu, o Hayek tem um artigo em que explica que a integração das economias em áreas maiores, permitindo que organismos não eleitos pudessem determinar a política económica, era uma garantia que essa política se fazia sob os pretextos neoliberais e não sob os pretextos e sobre o controle democrático. E isto é o que acontece. Nós temos um Banco Central Europeu independente, nós temos uma política económica que é ditada pelas regras europeias, seja qual for a eleição democrática que aconteça nos países, nós temos uma situação em que os Estados Nacionais, e o nosso sobretudo, foi desapossado da política financeira, da política monetária, até da política de investimentos, com base nos constrangimentos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, etc. E aquilo que está a acontecer é que isso condiciona tudo. Nesta inflação é tanto mais notório que isto acontece quando é o próprio FMI e o próprio Banco Central Europeu e outras entidades que concluem, e nesta semana saiu mais um estudo nesse sentido, que a maior parte da inflação se deve à expansão das margens de lucro. Isto é, metade da inflação se deve às expansões de margens de lucro. Os salários não são tidos e achados praticamente para este aumento. E em Portugal, com este crescimento das taxas de juros, e sendo que grande parte das famílias foi obrigada a comprar casa, ou foi empurrada para comprar casa, o que tem a dizer a senhora Cristina Lagarde era, foi uma decisão que fizeram. E portanto, esta situação é uma situação incontornável, se não for feita uma alteração de caldo. É curioso ver pessoas como José Gomes Ferreira, que por exemplo é totalmente a favor da independência do Banco Central, tomou várias vezes essa, ou é de todos os bancos centrais, tomou várias vezes essa posição. Aliás, é quase um sacrilégio hoje em dia dizer-se que o Banco Central não devia ter os níveis de independência que tem em relação ao poder político. É considerado uma coisa, um sacrilégio, literalmente. Mas ele identifica este problema de ela não ter sido eleita e estar a decidir o destino de 400 milhões de europeus, e nomeadamente aqui dos 10 milhões de portugueses, ou dos 10 milhões de cidadãos que aqui moram. Mas, simultaneamente, ele também alerta para uma coisa que não está aqui no depoimento, que é... O problema é que depois a Comissão Europeia segue estes ditames, não é? O Comissário Europeu para a Economia já veio dizer, ou já acho que conseguiu impor, uma norma que a partir do final do primeiro trimestre de 2014, os apoios às famílias têm que acabar. O que é absolutamente extraordinário na situação. Se fosse um banco, estaríamos a discutir como apoiarem mais os bancos, mas liquidam completamente as pessoas e quem trabalha, e isso não os preocupa, de facto. E, portanto, é de facto... Além da questão da independência dos bancos centrais, mas, digamos, há depois toda uma filosofia que dali emana, que é recopiada pelo poder político, que parece ele, sim, dependente do Banco Central, e não o contrário, não é o Banco Central que está dependente do poder político. Sobre isto também... Eu acho que há uma questão que é uma questão de princípio. Nós já dissemos isto várias vezes. Este processo inflacionário foi não do lado da procura, isto é, as pessoas não têm muito dinheiro para gastar, e tinham todos os dinheiros a mais, e iam comprar os produtos, eles subiam o seu preço, mas foi do lado da oferta. Isto é, começaram por crescer os custos energéticos, e isso repercutiu numa série de produtos e mercadorias. E depois foi aproveitado pelos bancos e pelas grandes retalhistas para aumentar tudo de uma forma desmesurada. Portanto, subir a taxa de juros como forma de controlar isto é a mesma coisa que a gente pôr sanguessugas num corpo como forma de baixar a febre. Se matarmos o doente, a febre acaba, de facto. O sintoma da febre acaba. Só que isso é a conta, no caso da economia, de uma prolongada recessão. Quem vai pagar são as pessoas que trabalham, as populações, porque pelos vistos nem os bancos, nem os grandes grupos económicos a vão pagar. O Ricardo Paz Mamede também fez uma intervenção interessante sobre isto, quer sobre os motivos que levam o Banco Central Europeu a atuar desta forma, quer também sobre algumas questões acerca do impacto que estas medidas têm. Eu não considero que tudo que seja acima de 2% seja uma inflação muito alta, independentemente das condições em que se está e dos fatores que determinaram esse nível de inflação. E, portanto, parece-me que a justificação de que necessitamos de acelerar o processo de descida da inflação, francamente, não vejo em geral motivos para isto. É verdade que a situação, como eu dizia, não é a mesma em todos os países da União Europeia e não é a mesma em todos os países da União Europeia, porquê? Porque, quer por um lado, os fatores que levam à inflação são diferentes, para dar aqui um exemplo muito claro, a negociação salarial é muito mais eficaz e existe na prática e tem efeitos muito mais relevantes em países como a Alemanha do que em países como Portugal, onde a negociação salarial foi desestruturada. E, portanto, enquanto na Alemanha a manutenção de uma taxa de inflação muito elevada significa um aumento de preços elevados e tem implicações várias, nomeadamente na competitividade externa, potenciais, na competitividade externa da economia alemã, no caso português o que acontece é que, como temos uma situação de grande paralisia, de grande estagnação na negociação salarial, o resultado disto é uma tendência para a estagnação salarial, ou se não a estagnação, um peso dos salários no rendimento nacional. Isto, na verdade, está a acontecer a toda a União Europeia, os salários ainda estão abaixo significativamente do que estava na pré-pandemia, enquanto os lucros são superiores. Mas há outras questões relevantes, por exemplo, e para terminar aqui, fala-se disso com frequência, as taxas de juros nos empréstimos à habitação em Portugal tendem a ser baseadas em taxas variáveis, enquanto noutros países europeus há um peso muito maior das taxas fixas. O que é que isto significa? Significa que um aumento das taxas de juros tende a prejudicar muito mais países como Portugal do que países como a Alemanha. Deixe-me só dar uma... É muito rápido. Rapidamente, Ricardo. Uma última questão é que Portugal é um país devedor, enquanto a Alemanha é um país credor. Para os países devedores, o aumento da taxa de juros é um problema, para os países credores é um benefício. Também é curioso ver, e este depoimento do Ricardo Paz-memete se calhar identifica algumas das razões por que isso acontece, como a nossa classe política portuguesa, o Marcelo Velho de Sousa, António Costa, de repente começaram todos a criticar o Ministro das Finanças, Fernando Medina, o próprio Mário Centeno, embora aí de uma forma um bocadinho mais enviazada, a criticar esta política do Banco Central Europeu, aduindo razões que, de facto, os críticos, digamos, deste sistema económico, nomeadamente o PCP, têm feito desde o princípio deste surto inflacionista. E, portanto, é curioso como agora chegam à conclusão daquilo que podiam ter concluído há pelo menos um ano e meio, dois anos. Mas, Nuno, desculpa, estava aqui agora já a dirigir a conversa por outro lado. A parte mais significativa do depoimento do Ricardo Paz-memete incide sobre uma parte que o governo português, tanto a parte da direita como o PS, nunca alteraram, é a quebra da contratação coletiva. Portanto, a quebra da capacidade dos trabalhadores negociarem os seus salários. E isto acontece porquê? Porque as políticas neoliberais fazem desregulamentando totalmente o mercado do trabalho e tentando, pressionando para baixo o preço do trabalho e os salários dos servidores. A creche, que como nós perdemos a capacidade de desvalorizar a moeda, quando existe um problema de reajustamento, o que é que normalmente fazem essas políticas neoliberais? Cortam ainda mais nos salários, fazem uma baixa dos preços através da baixa do preço do trabalho. E isso só é possível de fazer com destruindo a capacidade dos trabalhadores de reivindicarem e de conseguirem salários justos. E isso acontece na Europa ocidental, grosso modo, a partir do final dos anos 70. E nós vemos que a partir do final dos anos 70 há um crescimento da parte do rendimento que vai para os lucros e há um decréscimo da parte que vai para os salários. Em Portugal esse processo é muito mais ampliado, isto é, a parte dos salários desceu muito mais do que noutros países ocidentais. E de facto essa é uma questão estrutural. O nosso governo o que é que faz? Tem uma folga orçamental muito grande, distribuem esmolas, mas não distribuem direitos. E aquilo que de facto sustenta um outro tipo de economia, uma economia que seja mais capaz, com mais mão de obra qualificada, com mais capacidade, tem que ter uma mão de obra que é bem paga e que é formada. E isso eles não fazem. Eles fazem isso de forma eleitoralista. Há um problema na Constituição Social que é a parte do trabalho nem sequer está equiparada na prática em relação ao poder que a parte patronal tem, que os parceiros sociais do lado patronal têm, quer por divisões internas dos sindicatos, quer pela própria regulamentação que foi alterada, que impede nomeadamente que os contratos coletivos de trabalho que não são negociados, se renovem e, portanto, permite uma margem de manobra ao patronato que vai deixando cair os contratos coletivos que não lhe interessam e fragiliza muito o lado de trabalho. O lado de trabalho precisava de, digamos mesmo, institucionalmente ter uma recuperação de força que até há relativamente poucos anos tinha e isso poderia ter efeitos até muito favoráveis na economia, ao contrário do que, quando digo na economia, do lado das empresas, que hoje em dia acontece em economia, só se pensa em empresas, não se pensa nas pessoas, mas do lado das empresas acabaram por beneficiar disso também, certamente. Um tema que passou um bocadinho despercebido, embora fosse noticiado, mas foi um bocadinho secundarizado, mas que me pareceu extremamente relevante, foi a visita do líder político da Índia aos Estados Unidos, onde foi recebido como um grande chefe de Estado, teve direito a todas as honrarias, mas essa importância não escapou a Paulo Portas, que no seu comentário falou sobre este assunto desta maneira. Muitos negócios do ponto de vista militar, precisamente para tentar reduzir a dependência que a Índia tem dos fornecimentos militares do tempo da União Soviética e depois da Rússia para ter manutenção dos seus equipamentos. Essa dependência andava à volta de 65% do equipamento. Agora estará em 45%, mas não é um trabalho que se faça de um dia para o outro. O que é que aconteceu? A General Electric vai fazer motores para caças na Índia, a Índia vai comprar drones americanos, os americanos farão investimentos para fábricas de semicondutores na Índia e vão formar 60 mil engenheiros indianos, como se sabe os indianos são magníficos trabalhadores, sobretudo nas áreas relacionadas com a informática, matemática, engenharia, farmácia, etc. E, portanto, o entendimento do ponto de vista económico foi bastante profundo. Mas a Índia tem um calcanhado daquilos relativamente à Rússia. Isto é só para as pessoas perceberem. A partir da guerra na Ucrânia declarada pela Rússia, a Europa deixou de comprar petróleo por via marítima à Rússia, a China manteve-se crescendo, mas já tinha um certo significado, é esta parte amarela, 31%, e a Índia tornou-se o primeiro comprador com um enorme desconto num país de 1.400 milhões de pessoas, onde há muita pobreza, que está a ser reduzida, mas onde ainda há muita pobreza. A Índia compra hoje metade do petróleo russo a um desconto extraordinário, porque está a comprar abaixo de 50 dólares. Esta questão da Índia é particularmente importante porque, conforme nós já falámos aqui em outras alturas, a Índia faz parte dos BRICS, portanto, do grupo que está a tentar construir uma nova forma de pagamentos internacionais que prescinda do dólar, isto para além dos aspectos que Paulo Portas referiu, e sente que é um país que tem tradicionais tensões, até por causa do Paquistão, etc., com a China, mas a passo e passo há uma tentativa de aproximação de forma a resolver esses conflitos diplomáticos e tensões territoriais com a China, enquanto os Estados Unidos estão a tentar puxar a Índia para o seu campo, impedir esta evolução do lado dos BRICS, que foi aliás precipitada também com a guerra da Ucrânia e com as situações europeias e norte-americanas à Rússia, que fez com que, digamos, a questão do dólar se voltasse a colocar para estes países como sendo uma moeda que os torna reféns dos Estados Unidos da América numa situação de conflito, mas a verdade também é que a Índia tem relações com os Estados Unidos bastante boas e procura, digamos, ganhar o máximo possível nos dois campos. Aqui o que falta dizer, e é aqui, digamos, o que eu quero aqui trazer, no fundo, é a dualidade de critérios com que este tipo de personagens depois é tratada conforme os interesses geostratégicos que estão envolvidos. Se fosse o presidente chinês a visitar os Estados Unidos, certamente seria recebido com respeito, mas não faltariam nos comentários questões sobre os direitos humanos na China, sobre as violações à democracia, sobre a falta de liberdade de expressão, etc, etc. E ao longo de todo o noticiário que eu fui acompanhando desta visita do Primeiro-Ministro Modi aos Estados Unidos, isso faltou. E, no entanto, não faltam notícias sobre esse assunto se a gente procurar. Tenho aqui, por exemplo, uma coisa de quando foi uma cimeira da União Europeia com a Índia, aqui há um ano, salvo erro, a Amnistia Internacional fez uma iniciativa de protesto contra a situação dos direitos humanos na Índia, dizendo que são perseguidas as pessoas que pensam diferente, basicamente é isto que se coloca, e que era preciso intervir urgentemente nisso. O próprio secretário-geral da ONU, o nosso compatriota António Guterres, também, aqui há um ano, aliás em outubro de 2022, fez uma intervenção sobre as violações dos direitos humanos na Índia, especificando que há problemas de perseguição e discurso de ódio contra minorias religiosas, incluindo a população muçulmânia, que tem quase 2 milhões de pessoas. E não percebeu o que disseste, desculpa. 200 milhões, 2 milhões. 200 milhões, sim, sim. Aliás, isto também pode preocupar a comunidade de Goesa, que é católica e que também tem sido alvo de alguma pressão política, até porque o Módio está, digamos, a transformar o hinduísmo numa religião de Estado, e isto está a tornar-se de facto um problema também a questão da liberdade religiosa lá na Índia. Portanto, eu só queria assinalar isto, quando os nossos ditadores ou democratas autoritários são do lado bom, não há críticas. Quando são do lado mau, aí as críticas sobem. Nuno, faça o o que dizer. Não tenho nada a dizer, tenho apenas a dizer duas coisas. Uma sobre a questão do petróleo, que ele falou no final. É preciso dizer que grande parte do petróleo que é vendido pela Rússia à Índia é revendido pela Índia aos países ocidentais. Portanto, digamos, o embargo do petrolífero é um embargo inexistente. Um relativo ao embargo. Mas infaciona, infaciona o preço, isso. Sim, é preciso também dizer que a Rússia, apesar do 14º, 15º, já nem sei em quantos pacotes de sanções vai, provavelmente atualmente recebe mais dinheiro pela energia do que recebia antes da gueta, porque o aumento dos preços faz com que o facto da Europa não comprar, vão vender ao outro lado, mesmo com desconto. Os preços aumentaram significativamente e isso, portanto, foi um falhanço. E finalmente é preciso ver esta compra de material militar dos Estados Unidos no quadro da geopolítica e no quadro das tensões clássicas do Estado indiano, que se mantém. Isto é, a Índia tem um conflito latente com a China. Esse é um problema militar. E com a aproximação da China à Rússia é natural que a Índia pretenda diversificar o seu, enfim, o seu frontecimento militar, porque há ali um conflito latente de duas potências asiáticas, os dois países mais populosos do mundo. Penso que a Índia está a ultrapassar a China, não sei se já ultrapassou, mas estará a ultrapassar, mas isso é também um fator, embora, enfim, neste capítulo esteja a falar como comentador, percebendo pouco do assunto. Ora bem, vamos então a outro assunto, à nossa rubrica, mas porquê que não se fala disto? E o tema, que é sugerido por um espectador dos comentadores aqui do nosso programa, que nos enviou para o nosso e-mail, amigosdoscomentadores.gmail, um aviso sobre esta notícia. Os reitores pediram a suspensão de um acordo que existe em Portugal com várias universidades dos Estados Unidos da América. Eu vou aqui ler um bocadinho da notícia, a parte do encontramento. Nos últimos 17 anos, Portugal enviou 309,6 milhões de euros para o Carnegie Mellon University, para o Massachusetts Institute of Technology e para a University of Texas, em Austin. Isto significa uma série de dinheiro que depois não vai para as universidades portuguesas, e a pessoa que fala aqui nesta peça, António Souza Pereira, que é o Presidente do Conselho de Reitores, diz que estas parcerias vão ser automaticamente renovadas se não houver um aviso de Portugal de que não está interessado em continuar estas parcerias. É dinheiro que depois não vai para as universidades portuguesas, e ele diz que este dinheiro hoje em dia, dado o grau de desenvolvimento que as universidades têm em relação a 2006, quando este protocolo começou, não se justifica. É uma opinião que ele manifesta nesta notícia. Eu gostaria também, já agora, de ler o que o próprio espectador Zé Alves, que está a retirar um doutoramento, ele próprio disse que não é um especialista, digamos, no problema das questões das universidades, mas vou levantar aqui alguns aspectos que me parecem interessantes. No que diz respeito ao âmbito das iniciativas de investigação da FCT, que é a fundação que coordena os financiamentos das universidades, as iniciativas que esta fundação permeia, quer a nível de bolsas de investigação e de projetos, que propõe e se esponuliza financiar. Existe claramente uma preferência por determinadas áreas de estudo que estão diretamente relacionadas com a aplicabilidade às exigências do mercado de trabalho, segregando, de alguma forma, as investigações relacionadas com as humanidades, história, artes, sociologias, as ditas ciências humanas, que são campos de saber que muitas vezes não estão completamente alinhados com as dinâmicas do mercado, mas que são, na minha opinião, essenciais para o desenvolvimento cívico e cultural da sociedade, e por isso indispensáveis. O mesmo se passa nas universidades e na elaboração dos currículos, que são sistematizados e implementados de forma rígida, impossibilitando muitas vezes a discussão e a introdução de perspetivas menos institucionalizadas, como, por exemplo, autores relacionados com a cultura marxista, por exemplo. Não sei até que ponto estas parcerias de que fala a notícia não ajudam a promover um certo atavismo no sistema de ensino, ou se esse dinheiro simplesmente não devia estar a ser utilizado para expandir os horizontes da investigação que se realiza em Portugal. É um tema, de facto, relevantíssimo. Eu penso que grande parte dos problemas que hoje em dia enfrentamos de incapacidade de analisar os problemas de uma forma um bocadinho fora da caixa tem muito a ver com esta formatação com que muitas pessoas saem da universidade. E, por outro lado, se eu compreendo que deve haver cooperação entre universidades de todo o mundo, e acho que deve haver também com as universidades norte-americanas, é evidente, não cumprindo muito bem como é que se gastam mais de 300 milhões de euros, a venda das dificuldades que existem nas nossas universidades, pagar as universidades norte-americanas em algo que os próprios reitores dizem que dá muito pouco proveito para o nosso país. Nuno. Não tenho muito a dizer. Acho que há uma espécie de invasão da ideologia neoliberal do mercado no conhecimento e isso, em vez de enriquecer mesmo a vida económica, tende a empobrecê-la, porque tende a afunilar as perspetivas e, de facto, a verdade é que a ciência económica, como qualquer outra ciência, como as várias ciências, tem evoluído através do diálogo, da confrontação de várias perspetivas e, portanto, o afunilar numa só nunca é algo de bom. Depois há uma espécie de criação desse critério até ao absurdo, não é? Nós vemos o ranking das faculdades de economia e o ranking das faculdades de economia não é motivado pela qualidade do seu ensino, mas pela sua suposta adequação às políticas de mercado e ao mercado, e àquilo que são as prioridades do mercado e das grandes empresas. E isso, mais uma vez, tende a enfraquecer o ensino. Sendo também verdade e, por último, que grande parte das descobertas que nós temos, elas verificam-se não nos campos que estão mais relacionados com as empresas e no mercado, mas nos campos até das físicas teóricas, das matemáticas que não estão aparentemente ligadas às coisas concretas de imediato, mas que permitem e dão um substrato que permite, no fundo, e os alicerces que permitem o desenvolvimento das coisas. Muito bem. Estamos a encerrar esta edição dos comentadores e também a encerrar este ciclo. Nós vamos de férias. Eu, por mim, vou tratar agora da Festa do Avante e como talvez voltemos a seguir à Festa do Avante, vamos agora ficar aqui uns tempos a tratar de outras coisas, e eu quero dar uma prenda aos nossos espectadores, foram muito simpáticos, vou passar um videoclip de um dos artistas que vai à Festa do Avante, que é o grupo Francisco El Hombre, que fala de uma coisa nesta canção que nós falamos aqui muitas vezes. Está com dólar, está com Deus. Vamos lá ouvir os Francisco El Hombre. Boas feiras. O dólar vale mais que eu Se essa vida se resume a dinheiro Corre, corre o dia inteiro Para a vida se pagar Faço o quê? Se acordo sem trocado, sem tudinho, fico bolada Sem tudinho não vale nada Se cai o real Fudeu Caio na real Fudeu Pra pagar o Natal Eu chamo o cheque especial E quem é que tem? E quem é que tem? Fiquei Para o carnaval Tô mal Só ganhando o mínimo não saio do lugar O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu Se essa vida se resume a dinheiro Corre, corre o dia inteiro Para a vida se pagar Faço o quê? Se acordo sem o puto Sem ninguém Fico maluca Mas tô pra me acostumar Não fufa o cartão Fudeu Não fufa tem não Fudeu Nessa espindaiva Só me resta a migué Estourou o tré Pitou Resgotou o tré Pitou Já virou fumaça O churrasquito de amanhã O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu Vale mais que eu O dólar vale mais que eu Eita, fudeu